Salve, salve, rapaziada! Você sabe, é mais um dia de Mundial, então tem mais um resumão da rodada por aqui. Eu sou a Colosmos e se liga, a gente abriu os trabalhos no dia de hoje com DK contra a GAN. E a GAN até que fez uns early games interessantes, mas no final das contas, deu a lógica 2x0 para a equipe da DK. Com um show do showmaker, a DK passa de fase. É boa a luta da equipe da GAN, mas a devolução da DK custa caro demais! Faz uma jogada, só anota que ele quadra que o de um dos melhores do mundo. É hora do show, é hora de showmaker para o Ace! Já para a segunda série do dia, a gente foi até o terceiro jogo. A série de KT contra a LNG foi muito disputada. O early game falou muito em ambas as partidas, as primeiras partidas da série, e na terceira não foi diferente. 2x1 para a equipe da LNG, que também passa de fase, mas a KT ainda está viva no torneio. Não tem mais defesa! Não tem mais jogo! E relembrando, ainda tem mais jogos aqui no Mundial. Amanhã temos os jogos da NRG contra a G2 e os jogos da T1 contra a Bilibili. Quem ganhar passa de fase e quem perder não é eliminado. Vai jogar no domingo valendo a vida e também valendo a classificação no Mundial.